Hora de nós falarmos sobre cirurgia plástica com o Dr. Carlos Quiven, que me acompanha aqui no programa e que já está há tantos anos comigo, não é? Eu tenho, assim, uma confiança cega no Dr. Carlos Quiven, eu faço o meu Botox com ele. Eu sempre digo para vocês que, por enquanto, ainda não fiz nenhuma cirurgia plástica, mas o meu Botox eu sempre faço com ele, porque eu acho que o Dr. Carlos Quiven tem uma mão muito leve para fazer o Botox e ele faz de uma maneira muito natural, exatamente como eu gosto. Então nós vamos chamar o Dr. Carlos Quiven para conversar com vocês. Bom dia, Carmen. É um prazer falar contigo, mesmo à distância, estou falando aqui de casa, para poder falar um pouquinho para o teu público sobre algumas coisas que estão nos afetando no dia a dia, que é a epidemia de coronavírus, que modificou um pouquinho todo o nosso cenário. Então, basicamente, no vídeo anterior, a gente falou sobre a questão das cirurgias, as cirurgias eletivas, que por enquanto elas ainda estão em compasso de espera, não estão sendo realizadas. A gente espera que daqui a algum tempo a gente já possa retomar as cirurgias. Então, quem tem a sua cirurgia plástica agendada, que foi cancelada provisoriamente, quem está pensando em fazer nessa época, quem está querendo aproveitar esse momento de baixa de trabalho para fazer, tem que aguardar um pouquinho, em seguida a gente dá notícias sobre como essas coisas estão funcionando, quando a gente vai poder retomar esses procedimentos. Mas alguns pacientes que têm algum tempo de pós-operatório, se operaram não faz muito tempo, fizeram outros procedimentos, que não só estéticos, não só plásticos, fizeram alguns outros procedimentos, às vezes estão um pouquinho receiosos, um pouquinho com medo de qual é a situação. Se deve ter algum cuidado especial, se tem que tomar alguma precaução extra. Essa é uma pergunta bem adequada. Algumas pacientes estão operadas, alguns pacientes passaram por outros procedimentos, alguns ainda estão com pós-operatório, às vezes um pouquinho mais arrastado, de uma cirurgia plástica. Essas pacientes têm que atentar para a possibilidade de eventualmente pegarem o coronavírus nesse momento. Então, o que eu sugiro é um pouquinho mais de atenção à temperatura, o paciente tem que medir mais a temperatura, mesmo que não esteja sentindo nada, fazer uma rotina de uma, duas vezes, três vezes por dia, medir a sua temperatura e anotar. Ficar muito atento aos sintomas respiratórios. Em alguns outros momentos, talvez uma coriza, um espirro, uma tosse, não fosse tão importante. Mas agora, nesse momento, tem que ficar mais atento a esse tipo de sintoma e informar o médico. Olha, comecei a tossir, não estava tossindo, tive um pico de febre. Esse tipo de coisa tem que ser, essa comunicação tem que ser um pouquinho mais rápida e rotineira com o seu médico. Ele também vai querer saber disso. E quem estiver em contato com esse paciente tem que fazer uma quarentena um pouquinho mais rigorosa. Então, saber que evitar contatos com outras pessoas, quem estiver coabitando com esse paciente tem que observar todas as regras de distanciamento social de uma maneira um pouquinho mais efetiva, tá? Para não gerar esse fator de confusão que é, eventualmente, o paciente ser exposto ao vírus num pós-operatório. Uma situação que não é comum, mas pode acontecer. E mandar uma mensagem para todos os pacientes que isso aí vai passar. Em pouco tempo, a gente já está falando de novo sobre os benefícios da cirurgia plástica, sobre os resultados, o que tem de novidade. No momento, nós estamos ainda um pouquinho em compasso de espera. Todos os pacientes ainda, e toda a sociedade, todo mundo, né? Ainda nesse ritmo de ver como as coisas vão se desenrolar nesses próximos dias, nessas próximas duas, três semanas, tá? Então, um abraço a todos e boa quarentena!